O que você faria se um profeta lhe traz informações que contrariam o que você espera que aconteça? Jeremias teve a dura tarefa de profetizar sobre o domínio de Babilônia e de advertir o rei Zedequias, dizendo que o destino de Jerusalém já estava selado. E o profeta ainda teve que falar da morte do rei. Como resposta, os príncipes e o povo despedem seus servos, mas contrariando a aliança com Deus, eles os retomam. E por causa da desobediência deles, Deus os entrega nas mãos dos inimigos. Por causa da rebelião e do pecado, o fim seria trágico. Os cadáveres deles serviriam de pasto às aves e os animais também se alimentariam deles. Que quadro triste! Quando Deus dá uma ordem, é assim que vai acontecer. Nós podemos escolher crer ou não crer nessa ordem, mas a nossa crença ou descrença não mudará em nada a realidade dos fatos. E você? Tem acreditado nas palavras de Deus? Leia a Bíblia todos os dias e o Espírito Santo vai ensinar a você a vontade do Pai Celestial. E mais do que ensinar, o Espírito Santo vai permitir com que você possa viver a vontade do Pai Celestial. Que nesse dia você receba grandes bênçãos. A Bíblia todos os dias e o Espírito Santo vai ensinar a você a vontade do Pai Celestial. A Bíblia todos os dias e o Espírito Santo vai ensinar a você a vontade do Pai Celestial.